Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e voltamos com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O mercado financeiro fez um novo ajuste na estimativa de inflação deste ano, que passou para 3,82%. Mas a expectativa continua abaixo do centro da meta estabelecida para 2018, que é de 4,5% pelo IPCA. Os números estão no boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A projeção da taxa básica de juros, a Selic, para o final do ano foi mantida em 6,5%. O mercado revisou também a expectativa de crescimento da economia, que passou para 1,94%. Nós vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira. Ele tem os detalhes da agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Pois é, Thaisa, o presidente Michel Temer participa neste momento da cerimônia de celebração dos 153 anos da Batalha Naval do Riachuelo. Esse evento ocorre no Clube de Fuzileiros Navais, aqui em Brasília, e é a comemoração mais importante da Marinha do Brasil. Bom, daqui a pouco, por volta do meio-dia, Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o presidente eleito do Paraguai, Mário Abdo Benítez. Benítez escolheu o Brasil para sua primeira viagem internacional, logo depois das eleições, em 22 de abril. Os dois presidentes vão conversar sobre a agenda de integração entre Brasil e Paraguai e também planos regional e internacional. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. Aliás, o Paraguai é o principal parceiro comercial do Brasil. O Benítez toma posse no dia 15 de agosto para um mandato de dois anos, de cinco anos, perdão. Seguindo com a agenda do presidente Michel Temer, às quatro horas da tarde, ele participa aqui da sanção da Lei do Sistema Único de Segurança Pública. Sobre esse assunto, Michel Temer conversou ontem, lá no Palácio do Jaburu, com o ministro da Segurança Pública, Raul Jugma. Com a sanção dessa lei, as instituições federais, estaduais e municipais passam a fazer operações combinadas e a compartilhar informações. Os registros de ocorrências e investigações passam a ser agora padronizados. Eu volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. O Brasil comemorou 30 anos de autonomia tecnológica no enriquecimento de urânio. O presidente Michel Temer esteve no município de Iperó, em São Paulo, para celebrar a data. E participou também do lançamento da pedra fundamental do reator multipropósito brasileiro, que vai ajudar no tratamento de pacientes com doenças graves. A energia nuclear pode salvar vidas quando usada no diagnóstico de doenças do coração e no tratamento do câncer, por exemplo. E o Brasil está mais perto de se tornar autossuficiente na produção da matéria-prima essencial para a medicina nuclear, o radioisótopo, com o início da construção do primeiro reator multipropósito brasileiro. Atualmente, o país gasta por ano entre 15 e 20 milhões de dólares com a importação de radioisótopos. A fabricação do insumo em território nacional vai baratear o produto e permitir que mais pessoas tenham acesso à medicina nuclear no Sistema Único de Saúde. Na prática, o que isso significa para a população? Significa que vamos conseguir realizar diagnósticos mais precisos de doenças e complicações, como a embolia pulmonar, infecções agudas, infarto do miocárdio, obstruções renais e demências. Significa que teremos uma das formas mais eficientes de detectar o câncer, uma vez que esta tecnologia permite definir o tipo de extensão de um tumor maligno no organismo. Além de produzir radioisótopos, o reator vai testar e qualificar combustíveis nucleares a serem usados no desenvolvimento de pesquisas. O complexo que abrigará o reator será construído em Iperó, cidade a cerca de 130 quilômetros de São Paulo. O custo total do projeto é de 500 milhões de dólares e todo o complexo deve ficar pronto em 2024. Os procedimentos hoje, tanto de imagem como de tratamento, imagem principalmente, os dois fatores de maior causa de morte, coração e câncer, com os áudios fármacos você pode identificar a parte cardíaca e pode identificar e tratar a parte de câncer. Ao lançar a pedra fundamental para a construção do reator, o presidente Michel Temer destacou a importância do projeto para o país. O reator multipropósito e o labgene elevam nosso patamar em ciência e tecnologia. Promovem, na verdade, o desenvolvimento do Brasil. Na passagem por Iperó, o presidente Temer também visitou o Laboratório de Geração de Energia Núcleoelétrica, onde está sendo construído o protótipo da engrenagem que vai mover o submarino nuclear brasileiro. O modelo terá três blocos, entre eles o que vai abrigar o reator nuclear. Estamos dentro do bloco que vai abrigar as turbinas do protótipo dos sistemas de propulsão que vão ser instalados no primeiro submarino brasileiro movido à energia nuclear. A ideia é criar condições idênticas para simular com segurança a operação do reator e dos sistemas integrados. A previsão é que esse protótipo fique pronto em 2021 e que o submarino nuclear comece a ser construído em 2022. E só nessa etapa do protótipo, o governo federal está investindo 2 bilhões de reais. Com isso aqui, nós conseguimos verificar se o projeto está adequado e como é que ele pode ser aperfeiçoado, de modo que a gente sempre consiga cumprir com os requisitos de segurança, licenciamento nuclear e ambiental. O presidente Michel Temer acionou a primeira turbina do protótipo, dando início à fase de testes dos turbogeradores. Ao final dos testes, um conjunto semelhante ao modelo será instalado no submarino nuclear. Finalizada esta etapa, o protótipo será usado como laboratório para o programa nuclear brasileiro. Estas instalações em que estamos falam por si só, dão uma ideia, não é? Da tecnologia avançadíssima, desenvolvida aqui mesmo, por nossos cientistas. E vai ser lançada hoje à tarde uma consulta pública sobre a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para os próximos 12 anos. O objetivo é definir prioridades e propor soluções para o crescimento sustentável e duradouro do país. O documento vai apresentar indicadores que permitem comparar a situação do país hoje com o que se deseja para o futuro, tanto do ponto de vista interno quanto em relação ao mundo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.